Tá aí o unboxing do controle da TDAGGER TGP TGP 500 e um... Como é que abre isso aqui? Tirar... Tirar essa coisinha... Ai meu Deus, cortei a caixa... Pronto... Até aqui... Ai cheguei... Tem nada lá dentro... O controle... Basicamente só o controle mesmo... E o manual... Manual dele aí, se quiser ver, tem na internet, provavelmente... O analógico dele parece ser bom... Uh, caraca... Tipo... Não é... Você vê que o material não é que nenhum material do controle original 360... Mas... Pelo preço dele vale a pena... Não parece que vai quebrar fácil também? Deixa eu ver os botões... Ó... Os botões eles parecem meio duros... Então parece meio duro demais... Mas vou ver... Eu vou ligar o... Ele aqui no computador e vou testar ele no... No PES 2017 aqui... Ó... Tá aí ó... Ele... É plug and play... Você só coloca ele... Só liga ele no computador... E já reconhece... Não precisa instalar nada... Ele tem esse... Esse ledzinho ali né... Eu não sei se... Se ele for o controle 2... Se ele acende esse aqui de baixo... Como eu só tenho ele... Não tem como eu testar... O analógico dele é bem... O material dele é... Bem... Bomzinho de usar... E aí tem essas coisas aqui texturizados... Vamos ver o outro jogo aqui... O ruim... Que eu não gostei... É que eles não usaram o padrão do Xbox... Eles... Trocaram aqui... Não sei se é do... Da Nintendo... Sei lá... Bora ver ó... Aparentemente não vai precisar confundir nada... Deixa eu botar um... Deixa eu botar o... O padrão... Genérico... Barcelona... Cadê o Real Madrid... Ah... E aqui não tem o Real Madrid... Acho que o Real Madrid é esse daqui... Ah... Bota um time normal... Cadê? Eu boto o Atlético de Madrid então... Bora... Deixa eu mudar o uniforme aqui... Porque eu sou daltônico... É... É... Beleza... Na formação não... Só vai... Eu tô com preguiça... Tem um suporte aqui... Eu tô com preguiça de botar... Tá com a perna quebrada... Tem que dar uma... Uma ajustada maneira nele... Tá aí... Meu Deus... Tem que trocar de jogo isso... Tá bom de jogar... Ele tem um botão aqui... De turbo... Só que... Aqui no futebol ele não vai funcionar... Porque parece que ele deixa o... O gatilho... Quando você tá jogando um jogo de tiro... Em vez de tipo... Quando você tá com uma pistola... Vai ser que fica apertando toda hora... Você só deixa pressionado que ele já... Já dispara... A metralha na pistola... Aqui no futebol não adianta... Depois eu vou testar ele nesse jogo... Então é isso aí... Tá aí o controle funcionando legalzinho... O... O analógico dele parece bem preciso... Então é... É isso aí... Valeu aí... Só botei esse vídeo mesmo porque... Quando eu fui comprar ele... Eu não tava achando em nenhum outro lugar... Quer dizer... Não achei em nenhum lugar... O único vídeo que eu achei sobre esse controle... Foi de um maluco... Asiático aí... Eu não entendi nada do que ele falou... Tem que dar com um golzinho... É... Não deu... Então é isso aí... Valeu...